Olá meninas e meninos, tudo bem? Nosso vídeo de hoje é de favoritos aleatórios de janeiro. Tudo bem que já estamos chegando na metade de fevereiro, mas enquanto a vida é esperança, eu escolhi só cinco produtos para o vídeo não ficar muito grande e também para mostrar produtos que realmente fizeram diferença e que realmente eu amei usar durante o mês, eu usei o mês inteiro. Meu primeiro favorito é esse aqui, esse sabonetinho da Dove. Eu sou meio que aficionada pelos produtos da Dove já há um tempo, eu gosto muitíssimo, mas eu sempre usava o tradicional, dessa vez eu encontrei esse com leite de amêndoas, que é simplesmente maravilhoso. A caixinha já é um charme, olha que delícia. Ele é assim um beijinho, um pouco marronzinho. Tomar um banho com isso é um espetáculo. Ele tem um cheiro bem típico de amêndoas, esse cheiro gruda na pele de um jeito e fica uma maciez. Nesse verão é um espetáculo, por quê? Vou ser bem sincera, eu não tenho muita paciência para ficar passando hidratante depois do banho nesse verão que está, ó, torrando a moleira de todo mundo. Você já sai do chuveiro derretendo e usar o hidratante depois não é a coisa mais agradável que tem. E esse sabonete já deixa a pele bem hidratadinha, macia, cheirosa, deliciosa, eu amo de paixão. Valeu Dove, não pare de produzir ele, por favor, tá bom? E vamos para o nosso segundo favorito, o aleatório. Essa é uma outra marca que eu curto bastante, que é a Clear. Aqui em casa a gente varia muito. A gente usa tanto masculino quanto feminino. Eu digo a gente porque fica lá no banheiro e todo mundo usa, então é pra geral. Então masculino ou feminino, mas esse mês de janeiro eu usei esse aqui, o bichinho está acabando, está assim, nas últimas da vida. Mas ele além de deixar o couro cabeludo e o cabelo bem limpinho, ele já dá uma pré hidratada. Esse, por um acaso, é feminino e promete cabelos nutridos, dá raiz às pontas, não contém sal. Essa coisa de não conter sal, principalmente no verão, é um espetáculo. Em janeiro eu usei muito essa beleza. Olha o tamanho disso, gente. Eu gosto bastante dos produtos da Popidrate e esse aqui eu queria usar um tempo, só que ele estava, digamos, caro. Tipo, ele estava 26 a 28 reais, enquanto outras máscaras da mesma linha estavam na média de 18, 20, por aí. Então eu não comprava, que é essa do óleo de ojon. Mas aí, no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, não sei exatamente quando, eu fui dar uma voltinha lá na farmácia e achei a máscara de ojon por 18,90. Pronto, é minha. A única coisa que eu não gostei dela, inicialmente, foi o cheiro, que ele é um pouco adocicado. Mas eu me adaptei e gostei, eu acho que com o tempo ele foi diminuindo um pouco aquele cheiro fortão. E ele é muito bom. Olha bem, vem com 1,6 kg. Você compra essa máscara e pensa, vou usar por toda a eternidade. Sério, mais não, ele acaba. Meu quarto favorito aleatório é uma música, um louvor que eu estou escutando um pouquinho mais de um mês. Eu escutei o mês de janeiro inteiro, já entrei esse mês ouvindo também. Eu acho que eu escuto todo dia umas duas, três, quatro, cinco vezes, não sei. que é Deserto da Ariane. A letra é do Anderson Freire e diz assim, Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Eu vou deixar a música linkada aqui embaixo pra vocês ouvirem também, se quiser, por completo, que ela é simplesmente linda e traz uma mensagem maravilhosa. Nos faz refletir quantas coisas materiais são vãs e passageiras e como não vale a pena trocar a nossa comunhão com Deus por algo passageiro. E por último, eu vou indicar uma série que eu assisti assim, rapidinho, são três temporadas, mas é viciante, tipo, eu assisti tudo no mês de janeiro, que é Light to Me ou Engane-me, se puder. Nessa série, o doutor Carl Leitman e sua parceira Julia Foster têm uma companhia. Mostra como ele e sua equipe ajudam a polícia e o FBI a desvendar crimes através de observação. Ele basicamente observa expressões faciais e corporais das pessoas pra descobrir se elas estão mentindo ou falando a verdade. Então, quando uma pessoa, um cliente ou um criminoso está contando a sua versão, ele analisa, tem hora que é até esquisito, que ele vem assim na cara da pessoa e fica... Parece que não tá ouvindo nada, ele só tá percebendo as gesticulações, que ele fala que as expressões são universais, então a pessoa não consegue disfarçar. Então, por essas expressões, ele descobre se a pessoa está falando a verdade ou não, e assim defende ou prende o sujeito, enfim. É uma série muito boa, envolvente, rápida, então eu indico bastante, é um favoritão. São três temporadas, eu acho que eu já falei, mas tô repetindo de novo. E parece que vai rolar uma quarta temporada, se sair, eu vou ver se pode ter certeza disso, eu tô indicando essa série pra todo mundo. E é isso. Esses são os meus estímulos favoritos aleatórios, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comentário. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, assim recebe as atualizações em primeira mão. E eu te vejo nos próximos vídeos. See you! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto